Olha só meus amigos, desde 2018 os Estados Unidos debatem sobre o fim das moedas de um cento, né gente? Aquelas moedas de pênis circulantes nos Estados Unidos até hoje, moedas do valor miúdo, né gente? Aquelas moedinhas de cobre muito bonitas que trazem muitas variantes, né? Até as variantes mais famosas da numismática mundial, que são as variantes de mula, variantes com sigla. E aí, gente, muitos países já adotaram o fim dessas moedas de circulação em menor valor, como Argentina, Austrália, Canadá, Croácia, Dinamarca e muitos outros países. No Brasil, isso já aconteceu, gente. Lá em 2004, o Brasil não fabrica mais as famosas moedinhas, né gente, de cobre, as famosas moedinhas de um centavo de valor miúdo por vários motivos. E o principal motivo esse foi o alto custo para o baixo valor dessa moeda, ok? E hoje, isso é bom ou é ruim para a numismática, Pabllo? Gente, isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim. Hoje nós vamos falar aqui só do lado bom, que são os lados, né gente, das variantes, dos legados e dos erros de fabricação que essas moedas deixaram aqui para a gente, que podem sim valer um bom dinheirinho e principalmente, galera, pode estar aí com você nesse exato momento. Bora falar hoje de toda a série das moedas aí de um centavo segundo a família e trazer e abordar aqui seus principais erros, os erros mais valiosos da numismática brasileira. Bora conversar, galera. Fala família, estamos aqui de volta, galera, trazendo mais um vídeo do canal Numismática em Foco, o canal de Numismática da família Brasileira, então se você curte numismática, se você gosta de saber de moeda antiga, de saber variante, de saber anomalia, de saber valor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Pabllo Leão, pratico numismática há mais de 10 anos e todo dia nosso compromisso aqui, gente, é todo dia. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nossos novos vídeos, ok? E sempre deixa o like aqui para fortalecer, beleza? Galera, é o seguinte, desde 2004, gente, o Brasil não fabrica mais as famosas moedas de um centavo, né, gente? Essas belezinhas aqui, ó, de um centavo, né, gente? Moedas aí que foram muito circulantes naquela época, mas por vários motivos, né, gente? Principalmente pelo seu custo de produção ser muito alto e o seu valor agregado ser muito baixo, elas deixaram de ser fabricadas, né, gente? Mas possuem valor legal, viu, gente? São moedas aí que possuem valor legal, só deixaram de ser circuladas, beleza? E essas belezinhas aqui, gente, muita gente tem dúvida com relação aos valores numismáticos que elas podem alcançar. Gente, o que eu posso garantir para vocês é que essas moedas aqui que deixam de circular, elas deixam um legado muito legal para numismático, ok? Principalmente o legado de erros e variantes que elas possam ter, que podem valer, gente, uma nota, beleza? Hoje, gente, a gente vai falar aqui, ó, a gente vai trazer os principais erros e anomalias dessas belezinhas aqui com embasamento no nosso livro catálogo de moedas, né, com erros, segunda edição do meu amigo Lucimar Bueno e do meu querido amigo Edil Gomes, beleza? A gente vai mostrar aqui para vocês, galera, os principais erros de fabricação dessas belezinhas aqui de um centavo, né, gente? Da segunda família, ok? Essa belezinha aqui, gente, olha só, aço revestido de cobre, né, gente? Podem ver aí, são moedas aí que tem um tamanho de 17 milímetros e trazem aqui, foram produzidas aí no ano de 1998 até 2014, galerinha. Foi grande estiragem, né, gente, naquela época, tanto que até hoje essas moedas aqui estão guardadas aí na casa de muita gente, mas muito pouca gente sabe dessas variantes aqui, gente, ó, reverso rotacionado, né, gente? Olha só a primeira variante. Reverso rotacionado, gente, rota de reverso erro. Olha só isso aqui, gente, ó, as famosas reverso invertido, galera. Reverso rotacionado em relação ao inverso. Gente, olha só, essa variante aqui você pode encontrar nas moedas de 1998 até 2004. Para MBC já vale aí 250 reais. Tá aqui, gente, ó, a imagem aqui dessa belezinha aqui em reverso invertido. Elas também podem ter, gente, a variante de reverso horizontal a 90 graus, beleza? Ou seja, rotação, reverso rotação em relação ao inverso. Pode ver que aqui um centavo tem inclinações tanto para a direita como para a esquerda. Essa variante aqui você vai encontrar nas moedas de 99 até 2004, que pode chegar a valer aí até 200 reais, beleza? Outra variante muito legal, gente, né? Essas moedas aqui de um centavo são as variantes aí de cunho marcado ou de Eclash, viu, galera? Essa aqui exige um pouco aí de atenção, né? Principalmente algumas ferramentas muito importantes como a lupa, viu, gente? Você vai encontrar, ó, nas moedas aqui de 2003, esse traço que cruza o inverso. Tão vendo aqui, gente, ó? Pequeno traço aqui, ó. Esse pequeno tracinho aqui que cruza o inverso. Pode valer aí 20 reais, beleza? Outra variante bem top nessas moedas é as famosas batidas dupla ou duplicação, né, gente? Double HUD ou Double D, que você pode encontrar em praticamente qualquer parte da moeda, né, gente? Tanto aqui no valor, as estrelas, né? Os arcos aqui, as linhas, né? A legenda centavos, a data. Gente, é uma variante bem legal. Essa aqui é bem legal e muito colecionável, beleza? Você pode encontrar, ó, nessas três datas aqui. 98, 99 e na data de 2000 já vale aí 100 reais, beleza? Outra variante bem top nas moedas de um centavo, né? Outro erro de fabricação bem legal são as moedas aí de duplo Brasil. Essa aqui você já vai encontrar, gente, no inverso da moeda, viu, galera? Na palavra Brasil e no mastro, né, gente? No mastro aí, no inverso. Tá aqui, ó, a parte aqui do mastro, né? O nome Brasil com a batida dupla. Show de bola, né, gente? Essa variante aqui é show de bola e você pode encontrar nas moedas aí de 2000, 2002, 2004, que pode chegar a valer aí até 80 reais. O que é, galerinha? E olha só, meus amigos. Tem muito... Gente, são muitos erros de fabricação e variantes que essas moedas aqui de um centavo têm. Duplicação, Double Rudge e Double D, na palavra centavo, né, gente? Que pode acontecer aí em quatro datas, de 98 a 2003. Essa aqui é famosa, viu, galera? Duplo Cabral, né, gente? Essa aqui, ó, você vai encontrar na legenda aqui do duplo Cabral aqui, que é a EFID que traz, né? A personalidade que traz nessa moeda aqui, gente, ó. Podem ver aí a palavra Cabral dupla, né, gente? Estrelas duplas, já mencionei lá na página anterior, na data de 1998, que pode valer 20 reais. Uma variante bem top, galera, também nessa moeda de um centavo, é a ausência da estrela, viu, gente? Que você pode encontrar, ó, nas moedas de 98 até 2004. Olha só, gente, a ausência aqui da estrela do Cruzeiro do Sul na parte aqui do reverso da moeda, beleza? Outra variante bem legal e bem top nessas moedas aqui, gente, de um centavo é a ausência, né, gente, da palavra Cabral, gente? Olha só, galera, essa aqui é nova, né, gente? Eu não sabia. Destacamos que a ausência da palavra Cabral por estar perto da borda é um efeito de cunhagem por pouca pressão ou desgaste do cunho, né, gente? O cunho trabalhou ali milhares de vezes, né, gente? Bateu ali milhares de vezes no disco e o disco acabou ficando, o cunho, né, gente, acabou ficando um pouco fraco, né, gente? Desgastado. E aí, algumas moedas passaram aqui sem identificação da palavra Cabral, beleza? Uso de lupa para identificar esse tipo de variante, viu, galera? Disco sem cunho, essa aqui, gente, talvez é uma das mais raras, né, gente? Uma das anomalias mais raras da mora de um centavo, que é a disco sem cunho, que pode valer aí 550 reais. Inclusive, essa foto aqui está tirada dentro de um sachê. Podem ver que essa moeda aqui, ela não tem um anverso e tem um reverso, beleza? Então, talvez é uma das variantes mais raras aí dos erros de fabricação dessas moedas de um centavo, que você vai encontrar aqui no ano de 1998. Variante bem clássica também, gente, tanto nas moedas de 25 centavos como nas moedas de 5 centavos e também na de um centavo é a ausência da letra V. Olha só, galera, a ausência da letra V aqui, ó, na palavra centavo, né, gente? Na palavra centavo aqui, então fique muito atento. Apesar de não termos incluído outros cunhos quebrados, citamos de forma geral no fim a moeda do lado pelo tamanho do erro. É clássica a procura por colecionadores, ou seja, muita gente procura essas moedas aqui com esse tipo de variante, né, gente? De ausência da letra V e também de cunho quebrado, que é essa aqui, gente, ó. Podem ver aqui que o cunho tá totalmente quebrado, criando aqui esse tipo de massa de metal, né, gente? Esse tipo aqui de acúmulo de metal na moeda, beleza? Que pode valer aí, olha só isso aqui, gente, R$220,00, beleza? Meus amigos, ó, então, se vocês têm, ó, várias dessas belezinhas aqui, ó, de um centavo, né, gente? Da segunda família do real, moeda aí de bronze, com banho de bronze, né, de aço com banho de bronze, vocês vão buscar, meus amigos, essas variantes que eu citei, gente, são várias datas, viu, gente? Então, pode acontecer de tudo nessas moedas aqui de um centavo do Brasil, beleza? Galera, eu acho que eu mereço o like, né, galera? Deixa o like aí, meus amigos, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui, principalmente com quem está iniciando a numismática, beleza? Meu objetivo é sempre estar ajudando aqui a todos vocês, ok? Se tem mais dúvida, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que está bombando, muita gente comprando, vendendo moedas, vendendo material numismático. Gente, valeu, fui!